Então meus amigos, nós estamos aqui já com o bloco da BMW totalmente limpo e descarbonizado, como vocês podem ver aí, já foi tudo bem limpo. Agora aqui na nossa bancada improvisada nós temos os comandos, o valve trônico muito bem limpo também e o cabeçote que foi retificado lá no nosso amigo Berger. O Berger vocês já conhecem, já tem alguns vídeos lá. E tá aí. Agora vamos fazer aqui, vamos começar a montagem desse carinha aqui. Aqui na nossa bancadinha nós temos a junta aqui, a junta de Euring, uma marca muito boa, muito conceituada aqui para a linha de portados né, e um kit de parafuso de cabeçote de Euring também. Deixa eu só me posicionar melhor aqui. Aqui em cima, vocês vão ver aqui ó. Parafuso de cabeçote de Euring. Então tá aqui turma, parafuso de cabeçote dos BMWs. Parafusinho novo, muito bonito. E a junta do cabeçote tá ali ó, novinha. Tá? Agora nós vamos montar o cabeçote, torquear ele e, bora lá. Tá ali galera, junta no lugar. Agora sim, vamos encaixar o cabeçote. Olá galerinha, cabeçote montado, tudo muito bonitinho, os parafusos novos no lugar, como já mostrei vocês antes. Tabela de torque aqui, segundo a nossa Euring, marca alemã. Parafusos M10, 30 newtons, duas etapas de 90, mãe de 45. Parafusos M9, 30 newtons, uma etapa de 90, esse em falta aqui, quer dizer, excluído em alemão, e uma etapa de 45. E os parafusos 11 e 12 M9, 10 newtons e 90 graus. Vamos explicar para vocês aqui. Os 11 e 12 são esses aqui. Eles têm um torque menor, que é só para não vazar o óleo aqui na frente. Aqui é onde recebe toda a compressão do motor, os M10 são os centrais e os M9 são os laterais, se dá para dizer assim. Esse tem um torque mais baixo, porque são mais finos também, né? Vamos torquear isso aqui. Então, galera, por que vocês estão vendo aí essa cena deprimente no motor da BMW? Por quê? Tivemos que remover o cabeçote novamente, porque algumas roscas espanaram. Deixa eu pegar para vocês aqui no baldinho aqui, ó. Aqui, ó. Vamos botar aqui no nosso tecido aqui. Pronto. Isso aí são roscas que explodiram, né? Deixa eu pegar esse parafuso aqui. Aqui, ó. A rosca explodiu. Estourou lá do bloco. E nós tínhamos que fazer um trabalhinho aí, ó. Isso aqui é o quê? Vamos ver se eu pego o foco aqui. Pronto. Ó. Isso é uma rosca licóide. Uma bochinha ali. Com trava química. A gente já furou lá o bloco. Já fez a rosca. E vamos colocar essa luva lá no lugar. Como? Assim, ó. A gente vai entrar lá dentro. E vai rosquear. Vai rosquear lá até o fundo. E... Vamos ver se saiu. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se a bucha ficou no lugar agora. E... Não. Bom dia no roof. Ah lá, gurizada. Olha lá embaixo lá. Vamos tentar buscar o zoom lá. Pra vocês verem como é que é a buchinha. Vamos ver se vai pegar um foco. Vocês estão vendo lá no fundo, né? Vamos ver se a gente consegue iluminar melhor. Ali... Ali a gente passou uma broca 12. Um macho número 14. E... E... Rosqueia a bucha no lugar. E fica desse jeito aí. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai tirar aquele paninho que tá lá, ó. Que tampa a galeria do óleo. E tá tudo certo. Agora sim. Agora pegou o foco. Olha lá, gurizada. Agora pegou o foco. Olha como ficou. Show de bola, né? Então vambora. Vambora. Vamos voltar o foco aqui. Vamos desmanchar o nosso circo. E começar a montagem. Fechou, galerinha. Vou pegar uma luz aqui e mostrar pra vocês. Olha lá. Mais uma rosca feita. Mais rosca feita. Mais uma ali em cima também. Aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. Vamos ver. Deixa eu puxar o zoom. Vamos ver, ó. Não deu? Ali, ó. Mais roscas. Aqui tem uma menorzinha. Aqui certinha. Aqui foi uma licorrezinha normal. Então tá. Finalmente terminamos as roscas do bloco da BMW. Agora vamos tentar montar isso aqui sem espalmar mais nada, né? Eita, lasqueira. Muito provavelmente esse carro aqui alguma vez já tomou alguma fervura. Pra esse alumínio tá tão fraco assim. Ou a última pessoa que passou por aqui apertou tanto que já deixou danificado. Vai saber, né? Isso aí não tem como a gente descobrir agora. Fala, galerinha. Tem agora aqui a parte do Valvetron que já tá aqui toda montada. Aquele lance que eu já expliquei aqui pra vocês. Né? Vamos pegar aqui embaixo da luz, ó. Amarradinho ali, tudo certinho. Só montar no lugar ali agora. E começar a sincronizar esse motor aqui que agora tá tudo certo. Vambora. Chegamos na etapa do sincronismo. Temos aqui o Vanus sincronizado. Aqui o relógio comparador já marcando o PMS do primeiro cilindro. E lá que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Vamos ver se a gente pega e puxa lá. Ó lá, ferramenta totalmente encaixada e perfeita ali, ó. Faceado ali. Muito bacana. A ferramenta aqui também, ó. Bem encaixada. Tudo perfeito. Mas temos um porém aqui nas BMWs. Essas ferramentas, ela encaixa de qualquer maneira. Tanto pra abrir o comando assim, ou 180 graus assim. Como é que você sabe? Aqui no escape, temos essas meia-luas aqui. Essas meia-luas voltadas pro escapamento. Aqui no comando de admissão, você vai ver que tem um código QR aqui em cima, ó. Esse código QR, hein. Pra cima. Então, esse é o segredinho aqui das BMWs. Tá, turma? Aqui no nosso cantinho aqui embaixo, a gente vai ver aquele pininho lá. Esse é o pininho que trava o volante do motor. Trava o motor em PMS. Fechou. Vamos voltar o zoom aqui. E assim, terminamos a nossa BMW. Bastante coisa montada já. E tá tudo certo. Valeu! Então, galera, a gente tá quase pronto aqui na montagem. O que tá faltando agora aqui é só os bicos mesmo. Colocar as velas e as bobinas. E ligar o carro principal da bateria. De boa. Vamos lá pra nossa caixa de strom. Vamos ver qual é a situação dos bicos que... Não tá legal. Aqui, turma. Vamos botar esses cabinhos aqui pra trás. Isso. O que que tá acontecendo aqui? Vamos fazer um teste de vedação aqui. Pressurizou. Olha lá. O bico não veda. Eu vou tentar dar mais um ultrassom nesse bico aqui. Mas a chance desse bico travar aberto de novo é muito grande. E de prejudicar todo o nosso trabalho aqui. Fica só registrado. Se no próximo ultrassom aqui não resolver. Vamos comunicar ao cliente. Se ele não colocar o bico. Sinto muito. Não dou garantia de nada aqui, né, gente. Não, não tá nem de montada aí. Mas vamos ver o que vai dar pra fazer. Vamos lá. Mas primeiro eu vou fazer um outro check aqui. Vamos ver qual é a situação desse... Olha lá. Tem mais bico vazando. Esse bico e esse bico estão gotejando. E olha o resultado. Nós temos 70, 65, 71 e 69. Tá complicado. Tá bem complicado. Esses bicos aqui. Se o carro é meu eu boto os quatro novos. Mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui porque... Tá feia a coisa aí. Próximo teste. Vou fechar aqui. Início e estrobo. Pessoalizado em três barras. Vamos lá. Está mais aceitável. Está mais aceitável. Vamos tentar fazer uma vedação aqui. Pressurizou. A princípio está ok. Mas vamos deixar bem de ressalva aqui. Que não estou confiando muito nesses bicos não. Talvez não incomodem mais, mas talvez eles voltem a incomodar. Eu, por mim, colocaria quatro bicos aqui. Vamos montar eles no carro. E vamos ver o que vai dar lá. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Então, galerinha. Já está abastecido com cinco litros de óleo. O filtro novo está aqui. Vamos rosquear ele. Vamos montar velas e bobinas. E quando a gente voltar aqui, vamos dar partida já. Não, saiam daí. Está aí, galerinha. Funcionando já. Tudo bacana. Os bicos não estão legais. Está dando uma interferência legal no bico. A gente escuta lá no escapamento aquele totó, aquela batida, né? Estão vendo aqui agora a parte de arrefecimento, as coisas tudo. Infecção de mangueira. E é isso aí. Ó, ó. Dá uma embaralhada. Dá uma embaralhada legal aí. É, turma. Daqui a pouco vai entrar o... O ventilador em ação. Então, já solicitei para o dono aqui um joguinho de bico. Porque esses aqui, eles travam, destravam, travam, destravam. Então, não está legal. Tá? Ó. Vamos desligar esse trem aqui. Não está legal. Galera, a gente está em teste aqui. Ainda não montamos nada aqui por cima das coberturas. Mas quero deixar registrado uma coisinha que eu encontrei aqui, ó. Olha ali. O radiador está rachado aqui, ó. Bem na saída da mangueira. Esse é o causador aí de onde estava sumindo a água aí do nosso cliente. Vou deixar registrado. Vou passar para ele mais para frente aí. Seria interessante já fazer substituir um radiador agora. Mas se ele não quiser, mais para frente ele já faz, né? A gente bota o selante da CUB aqui como modo paliativo. E depois já substituir o componente aqui que é bem salgado. É bem caro. Mas é necessário. Então, vamos continuar nossos testes aqui. A temperatura está ali constante. Bracana, tranquila. Tá? O ventilador está entrando e saindo tranquilo. Está ligando e desligando no momento correto. Eu acho que aqui o carinha já deu tudo certo. Não identifiquei nenhum vazamento de óleo, nenhum vazamento de água, a não ser aquele ali. Mas, está tranquilo. Vamos continuar os testes. E é isso aí, gurizada da medonha. O vídeo fica por aqui. BMW pronta. É só entregar para o cliente. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. Tira suas dúvidas aqui nos comentários. Aqui no vídeo tem muito... Aqui no canal tem muito vídeo bacana ainda. Você pode assistir aí com a família toda. Se você quiser fazer algum orçamento, na descrição do vídeo estão nossos telefones, nosso endereço. Nós somos de São José, Santa Catarina. Estamos localizados na rua José de Araújo, número 56. Você será muito bem atendido aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E fique com a imagem da nossa BM. Agora sim, tudo pronto. Só entregar. Fui! Fui! Você está ouvindo? Fui!